Boa tarde pessoal, aqui é Elias Dantas mais uma vez plantando árvores aqui em Natal, desta vez em 25 de maio de 2022 plantando essas quatro buganvilhas em homenagem ao meu sobrinho Henrique Dantas primeira buganvilha, aqui na avenida Hermes da Fonseca, nas proximidades do cruzamento com a avenida Alexandrinho de Alencar segunda buganvilha aqui a terceira e a quarta a ideia dessa aqui é que ela suba nesse pé de ninho ela vai se entrelaçar aqui e vai dar um efeito muito bonito aqui nessa avenida valeu pessoal, um abraço para todos